Olá, gurias! Hoje eu vou ensinar para vocês esta linda peça. Como sugestão, essa aqui seria uma peça, um jogo americano, para a gente servir, enfeitar a nossa mesa na hora das refeições, certo? Ele mede 48 centímetros de comprimento por 31 centímetros de largura. Essa peça eu iniciei com 54 correntinhas. Por que eu estou falando a quantidade de correntinhas? Porque eu vou fazer somente uma amostra. Você pode fazer qualquer peça com este modelinho de ponto que eu vou passar para vocês agora, sendo que, independente do tamanho da peça que vocês forem confeccionar, o número de correntinhas tem que ser múltiplo de três. Sempre múltiplo de três. Independente do tamanho que você quiser fazer, o início tem que ser múltiplo de três, a quantidade de correntinhas, certo? Eu vou usar sobras de Maxcolor. Então, deixa eu ver aqui, eu vou iniciar com essa cor aqui. Ela é a cor número 7625 Maxcolor, fio 6. O legal dessa peça é que você pode aproveitar todas as sobras de fios que você tiver aí disponível, certo? E fazer um tapete, um tapete bem grande. Vai usando todas as sobras de fios aí, quando você ver, cada carreirinha que você for fazendo, você terá um tapetão bem colorido, bem legal. Como eu preciso de uma quantidade múltipla de três, eu vou fazer 27 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer as minhas 27 correntinhas e já volto. Gurias, eu tô usando a agulha 3.5mm, certo? Então, aqui eu tenho meu cordãozinho com 27 correntinhas. Vou vir aqui na segunda correntinha, a contar da agulha, e vou fazer um ponto baixo e mais três pontos baixos nas correntinhas seguintes. Então, aqui no início, eu vou ficar com um total de quatro pontos baixos. Então, eu fiz aqui os meus quatro pontos baixos, vou fazer três correntinhas. Contar uma, duas, três, na quarta correntinha, um ponto baixo. A contar deste, vamos fazer mais dois pontos baixos. Somente aqui no início e no final da carreira, temos que ter quatro pontos baixos. Ao longo da nossa peça, faz três correntinhas, pula três correntinhas de base, e a partir da quarta, faz um grupinho de três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas, três, na quarta, um ponto baixo. E mais dois a seguir. Tendo assim, mais um grupinho de três pontos baixos. Três correntinhas, um, dois, três, na quarta. Meu primeiro ponto baixo, na próxima, outro ponto baixo. E a seguir, mais um ponto baixo. Então, voltando aqui, gurias. Então, já estou terminando aqui essa parte. Fiz as três correntinhas, uma, duas, três. Na quarta correntinha, um ponto baixo. E vou finalizar com pontos baixos. Então, aqui, neste canto, eu vou ter os mesmos quatro pontos baixos lá do início da carreira. É só uma amostrinha, tá, meus amores? Outra coisa. Eu tinha iniciado com 27 correntinhas, sim, é múltiplos de três. Mas, refazendo a minha contagem, não deu certo. Então, além de ser múltiplos de três, tem que ser número par. Então, eu desmanchei e refiz. Então, eu iniciei com 24 correntinhas. Então, são duas dicas. Múltiplos de três, mas com total de correntinhas em número par. Certo? Então, eu fiz aqui. Bem como fiz no início do vídeo. 24 correntinhas. Volto na segunda. Quatro pontos baixos. Três correntinhas. Pula três correntinhas. A partir da quatro, bloquinhos de três pontos baixos. Três correntinhas. Pula três. Três baixos. E assim por diante. No cantinho, quatro pontos baixos. Como no início. Agora, a gente corta o fio. Vou entrar com a minha próxima cor. Vou fazer com este rosa que eu adoro. Ele é a cor 6133. Max Color da Círculo. Fio 6. Então, dou uma laçadinha inicial aqui na agulha. E vou vir aqui no início. Bem aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo. Vou prender o meu fio. A minha segunda cor. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Laço o fio. Aqui onde eu deixei as três correntinhas sem trabalhar. Vou fazer um ponto alto pra cada uma. Então, venho aqui na primeira correntinha. Busco o meu fio. E trabalho um ponto alto. Bem assim como eu fiz. Laçando a correntinha e a argolinha de três correntinhas que fica acima. Então, meu segundo ponto alto. E o meu terceiro ponto alto. Pegando aqui nas três correntinhas, ó. Que a gente deixou de trabalhar na primeira carreira. Essas duas, três carreiras iniciais são mais chatinhas. Depois só vai. Três correntinhas de intervalo. E vou fazer aqui nessas três correntinhas um ponto alto. Pra cada correntinha de base. Ficando com três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer o meu último bloquinho. De três pontos altos. Trabalhando essas três correntinhas que ficou à espera. E sim, a gente trabalha laçando também as três correntinhas, a argolinha que fica ali acima... Do nosso trabalho. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora, as correntinhas ficaram escondidas dentro dos nossos pontos altos. Pra finalizar, três correntinhas e um ponto baixo na quarta, finalizando a nossa carreira. Novamente, corto o fio. Esse trabalho é bem gostoso de fazer. O chato é arrematar todos esses fios que ficam em volta do nosso trabalho. Vou agora trabalhar com o amarelo na cor... Doze, oitenta e nove. Max color amarelo. Fio seis. Prendendo a minha linha ao fio na agulha. E vou fazer aqui, no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Agora, sempre será um ponto baixo no início e um ponto baixo no final. Laço o fio. E aqui, nesses três pontos baixos, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto baixo de base. Laçando a argolinha que fica acima. No segundo ponto alto, no segundo ponto baixo de base. Laço o fio. E aqui, o terceiro. Ó, as correntinhas ficam escondidas, não aparece mais. Três correntinhas. E vou trabalhar três pontos altos nos três pontos baixos a seguir. Da carreira anterior. Laçando a argolinha de três correntinhas junto. Um. Dois. E três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Laço o fio. E repito o processo. Que pra cada ponto baixo da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Olha só, vai começando a tomar forma a nossa amostra. Três correntinhas, laço e aqui, os últimos três pontos altos nos últimos três pontos baixos. Um. Dois. Três. E aqui, onde eu tenho este ponto baixo no final da carreira, eu também faço um ponto baixo. Como eu falei antes, sempre um ponto baixo no início e um ponto baixo no final, para concluir a carreira. Arremato o fio. E vou entrar agora com o verde Tiffany, na cor 5669. Uma laçadinha inicial. Vocês reparem que eu estou trabalhando sempre no mesmo lado, para ficar legal a minha peça. Se você quiser trabalhar em carreiras de vai e volta, não tem problema. Aqui, onde eu tenho o primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Onde eu tenho os pontos altos trabalhados, eu faço três correntinhas. Laço o fio. E agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, o meu primeiro ponto alto. Um ponto alto. Sempre laçando a nossa argolinha de três correntinhas junto. Uma, duas, três correntinhas. Laço o fio e ponto alto sobre ponto alto. Trabalhando a correntinha junto ali, para escondê-la. Porque ela só nos serve para dar espaço entre um bloquinho e outro, ó. Passa lá por trás. E faz o ponto alto. Estou gostando dessa combinação de cores, gurias. Acho até que eu deveria ter feito uma peça maior já para aproveitá-la. Mas, também, ia demorar muito para mim passar para vocês. Por isso, eu optei em fazer a amostra. Aqui, estou no finalzinho. Três correntinhas. E ponto baixo aqui no último ponto da carreira. Corto o fio. E, namoros, é bem, bem simples de fazer. Não é difícil. Agora, eu vou repetir as cores. Cadê a pontinha do meu fio? Vou repetir o degradê aqui a partir do bege. Depois, eu vou fazer com rosa, depois amarelo, depois com verde novamente. Da mesma forma, gurias, agora é só repetição aqui. Ponto baixo no primeiro da carreira. E aqui, eu já tenho meus três pontos altos. Onde eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Onde tem as correntinhas, a gente faz ponto alto sobre ponto alto. Onde eu tenho os pontos altos, eu faço três correntinhas. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Pegando a nossa argolinha de três correntinhas. Um, dois, três, ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei no final aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Certo? Eu vou fazer... Vou arrematar aqui o meu fio. Vocês vão seguir essa forma, seja qual for o tamanho que vocês estejam fazendo aí a sua peça. Seja um tapete, seja um jogo americano, certo? Eu vou fazer mais uma sequência de cor. No rosa, no amarelo e no verde. Depois, eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Porque a última carreira não pode ficar esse espaço. Então, eu venho aqui explicar como a gente vai proceder aqui na última carreira. Quando vocês quiserem encerrar o tapete de vocês. Bom, gurias, aqui eu já fiz mais uma sequência de cores. E estamos dessa forma. No momento que você quiser encerrar o tamanho desejado do seu tapete, o que você vai fazer? Com a primeira cor que você começou, pra ficar uniforme o seu trabalho. No caso, eu comecei com o bege. Eu vou fazer um ponto baixo, como nas carreiras anteriores. Vou fazer da mesma forma aqui, ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho a correntinha de separação. Então, um... Dois... Três pontos altos. Como é minha última carreira, onde eu tenho os pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Pra ficar igual ao início do nosso trabalho, ó. Laço o fio, aqui eu fecho esse espaço, trabalhando um ponto alto sobre ponto alto. Reparem também que eu já arrematei os meus fios. Essa é a parte mais chata que tem nessa peça, mas ela fica linda. Aqui, ponto baixo sobre ponto alto. Um ponto baixo pra cada ponto alto de base. E, onde eu tenho a correntinha, como nas carreiras anteriores, fica da mesma forma. Um ponto alto sobre ponto alto, laçando a corrente junto, tá, gurias? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto baixo sobre ponto alto, certo? E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Meu último bloquinho. E um ponto baixo no último ponto, como nas carreiras anteriores. Então, aqui, está finalizado o meu tapete, ou o meu jogo americano. Mas, ainda tenho que fazer um pontinho baixo em volta do meu trabalho, pra ficar um acabamento ainda melhor. Então, aqui, onde eu fiz o último ponto baixo, pegando na lateral, eu faço um ponto baixo. Pra cada corzinha aqui, evidente, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo no amarelo. Um ponto baixo no rosa. Um ponto baixo no verde. No bege, desculpa, agora sim, no verde. Um ponto baixo no amarelo. Um ponto baixo no rosa. No bege. Novamente, mais um ponto baixo aqui, porque é curvinha. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base. No caso aqui, eu estou na parte de baixo do tapete. Ou da peça aí que você estiver confeccionando. Então, é um ponto baixo pra cada pontinho de base. Vou concluir toda a volta aqui dessa forma. E eu já volto. E finito. Prontinho a minha peça. A minha amostrinha. Gurias, eu tô apaixonada por essas cores. Eu amei também esse degradê de cores. Fiz com o barbante natural, o vermelho e o preto. É as cores que eu uso na minha cozinha. Então, eu adoro preto e vermelho. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tenham pegado bem como faz. Ele é bem fácil de fazer. Eu aconselho a vocês, assim, ó. A cada três ou quatro carreiras, já irem arrematando os seus fios. Porque se deixar pro final, eu não vou mentir. Eu fiz essa peça aqui, quando eu cheguei no tamanho que eu queria. Eu levei duas horas. Não é mentira, gurias. Eu levei duas horas pra arrematar todos os fios dos dois lados da minha peça. Então, se você for arrematando ao longo das suas carreiras, quando chegar no final, é só fazer os pontinhos baixos de acabamento. A tua peça tá finalizada e não tem susto. Tá bom, gurias? Espero que vocês tenham gostado desta aula. E até o nosso próximo trabalho. Não esqueça de clicar em inscrever-se e ativar o sininho, tá bom? Beijo, gurias!